Boa tarde, meu povo, boa tarde, a Pai do Seu Jesus, sua irmã socorro, olha gente, coisa mais linda isso aqui, a nova plantação do canavial, tá tudo novinha, olha aquele morro lá em cima, olha a usina lá no meio, gente, vocês estão vendo aquela torre branca lá, é a usina, fumaça lá em cima, é onde está sendo incendiada, é uma lavoura para colheta, gente do céu, olha, que coisa mais linda, mais linda, mais linda essa cidade, esse lugar, a natureza, a beleza, a obra de Deus, é lindo demais, olha lá em cima, gente, olha o trator, aonde está passando, lá em cima, gente, olha, está cheio de cana cortada, é a coisa mais linda, gente, aqui, cidade do interior, vim visitar meus netos, vim visitar minhas cunhadas, vim visitar meus cunhados que estão enfermos, peço a vocês que orem por eles, tá, que Deus venha dar vitória, que Deus venha fazer um milagre na vida deles, tem um que vai passar por cirurgia, cirurgia delicada, hérnia no esôfago e a idade já está bastante avançada, para Deus nada é impossível, né, Deus pode operar o milagre, mas o espírito de enfermidade tem reinado sobre a família, gente, eu estou maravilhada, cada vez que eu olho, que eu contemplo, essa imensidão, essa natureza, essa coisa linda, maravilhosa, eu vejo a grandeza do meu Salvador, do meu Redentor, Eu sei que o meu Redentor vive e jamais me deixará Olá pessoal, nós vamos começar uma campanha no monte, bom, eu já estou com um caderno, uma agenda, com vários nomes de várias pessoas aqui do canal, aonde eu estarei intercedendo, ali juntamente com meu filho, algumas irmãs, eu senti do Senhor de fazer uma campanha no monte, de me revestir para poder voltarmos a fazer a campanha no nosso canal e com toda certeza, com toda fé e convicção, aleluia, viva diante do meu Senhor, pode ter certeza que vai haver explosões de milagres, sinais de maravilha, oh glória a Deus, não há Deus maior, não há, não há Deus melhor, jamais vai existir, não há Deus tão grande como o nosso Deus, olha aí o que ele criou, olha aí o que ele criou, criou o céu, criou a terra, todas essas maravilhas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, para seu louvor, oh maravilha meu Deus, como eu te amo Jesus, como eu te amo, eu tenho certeza, da benção de Deus na tua vida, no teu lar, na tua casa e na tua família, creia meu irmão, creia minha irmã, creia, tudo posso naquele que nos fortalece, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, então descansa, fica em paz, deita, dorme, acorda, porque o Senhor está te sustentando, confia no Senhor, aleluia, provas, lutas, dificuldade teremos, aleluia, sem provas, sem dificuldades, sem lutas, como que nós vamos guerrear, como que nós vamos nos tornar vencedores em Cristo Jesus, nós temos que lutar, temos que guerrear, temos que trabalhar, temos que, aleluia, nos revestir do Espírito Santo de Deus, da armadura de Deus, para investir contra as potestades malignas deste século, e que são muitas, hein? Muitas! Reveste aí, igreja, reveste aí do poder de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, fiquem com Deus, irmão, socorro, logo estará em casa, aleluia, e logo estaremos fazendo campanha diretamente do monte, se você quer oração, deixe aí nos comentários, se você quer que eu inclua a sua família, deixe aí nos comentários, porque eu estou montando a minha agenda, aleluia, com o nome dos irmãos e das irmãs, que pedem oração em favor de si, dos seus laras, das suas famílias, ô glória, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, olha que imagem linda, isso aqui é a obra do nosso Criador, viu? Isso aqui é a obra dele, toda honra e toda glória seja dada a ele, fiquem com Deus.